Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fleca que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencedor É vencedor É vencedor É vencedor É vencedor Essa fé Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor É vencedor Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Campeão Vencedor Teus das asas Teus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão Campeão Vencedor Teus das asas Faz teu voo Campeão Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Teus das asas 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 Teus das asas